É muito bom tê-lo aqui, mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, quanto tempo leva aproximadamente para colher cebola? O tempo para colher cebola pode ser um pouco relativo, desde 85 dias até 300 dias, isso mesmo. Isso vai depender muito da forma que você está cultivando, a questão do solo, a adubação, a rega e a época do ano que você está plantando. Muito bom, caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu, a doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.